A marcha da igreja se mantém porque o nosso general é Cristo. Por isso, o pastor Elias Cardoso, presidente da AD Perus e a diretoria do ministério, promovem reuniões online com os pastores regionais para tratar sobre as demandas espirituais e sociais da igreja, bem como de toda a sociedade. O modelo deve ser replicado nas regionais para os pastores setoriais e das congregações. Esta semana, o presidente reiterou para que todos estejam atentos às regras de cada região quanto à realização de cultos presenciais. O pastor Elias ponderou ainda sobre o uso das redes sociais para a propagação do Evangelho de modo a alcançar com excelência tanto os membros e congregados quanto aqueles que estão sedentos pelo refrigério que apenas Cristo pode trazer. O presidente alertou sobre canais não oficiais que estão usando conteúdos produzidos pela TV AD Perus, mas não mantém nenhum vínculo com o ministério. Durante a reunião virtual, foram detalhados outros temas como a oração pelos enfermos, o trabalho contínuo de intercessão, divulgação e contribuição em prol das atividades do CONAMP, bem como a reunião do Conselho de Ministros do segundo sábado e Santa Ceia do mês de abril. Com esta disciplina e cuidados com a Igreja do Senhor, mantém-se o cumprimento da vocação daqueles que são chamados para fora, a anunciar o Evangelho. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.